Vem Vem A noite começa Não há o que impeça Num jogo de sedução Agarro-te firme E colo-te a mim E te embalo num passo arriscado Ao qual respondes com sim Tu e eu Trocamos olhares Esqueço os outros pares Mais nada me interessa Só te vejo a ti Não sei Onde vou parar Mas se hoje acabasse O mundo Era contigo Que eu queria estar Numa dança És fome e eu Vontade de comer És noite que leva Ao amanhecer Sou o teu Refúgio nos meus braços Cais Na história somos Como Dom Pedro e Dona Inês Noutra vida já dançámos Outra vez Só peço a Deus Só peço a Deus Para sermos imortais Vem Diz-nos a sorrir Eu levo-te a casa E pede-os baixinho Para também subir Tudo Parece magia Os dois em sintonia Nenhum de nós quer dormir 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 E a meio da noite Sabes que sou teu E confessas Que o homem da tua vida Afinal sempre fui eu Tu Tu e eu Pela madrugada Não falta mais nada Vivo um momento Esqueço amanhã Não sei Onde vou parar Mas se hoje acabasse O mundo Era contigo Que eu queria estar Numa dança És fome E eu vontade de comer És noite Que leva ao amanhecer Sou o teu refúgio Nos meus braços Cais Na história Somos como Dom Pedro E Dona Inês Noutra vida Já dançámos Outra vez Só peço a Deus Para sermos imortais Na história Somos como Dom Pedro E Dona Inês Noutra vida Já dançámos Noutra vida Outra vez Só peço a Deus Para sermos Imortais 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 Emortais 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 Emortais